Então, apesar de eu ser brasileira, os comentários estarão ativados. Então, quando eu tô assistindo um vídeo de beleza no YouTube, um vídeo brasileiro de beleza, de maquiagem no YouTube, eu vou lá ainda fazer um comentário, vejo, os comentários estão desativados para esse vídeo. A primeira coisa que me vem à mente é, ai, brasileiro na internet. E o segundo, é que, pra mim, é como se a pessoa estivesse dizendo, eu não dou conta de aceitar críticas. Eu não suporto ter haters. Eu não dou conta do que você vai escrever agora. Não, porque convenha comigo, qual o motivo pelo qual você vai desativar os comentários do seu vídeo? Eu não entendo. É ótimo, comentários do seu vídeo. Eu não entendo por quê. E eu acredito que seja isso mesmo. É porque você quer ser tão perfeita, você quer ser tão perfeita, que você tá com medo. Tá com medo de, dos comentários negativos, porque, fala sério, o YouTube tem muitos trolls, né? A gente já tá sabendo disso. Mas, tem que ir com a onda, tem que entender que é o processo mesmo. Isso acontece, é o YouTube, isso aqui é normal, sabe? Então, assim, eu não sei o que acontece. É muito estranho mesmo. Não, gente, por favor, o que que tá acontecendo? Que é só, só, só pessoal de beleza aqui, todo Brasil que faz isso. Sim, eu não, eu não pesquiso muito os outros países, né? Pesquiso mais França, Estados Unidos e Brasil. Agora, então, não tem como falar pelos outros, outros, assim. Mas, assim, em comparação com Estados Unidos e França e Brasil, só o pessoal, as meninas aqui do Brasil, gente. Por favor, não nos ativa o comentário do vídeo. Fica tão feio, porque fica assim. Não, não faz nada sobre mim. Não faz críticas, que eu vou ficar com vergonha, porque todo mundo vai ler. A coisa feia que você falar aqui, sabe? Olha, não me preocupa, porque se for algo muito ofensivo, se for algo muito, assim, nada a ver, se for algo realmente, assim, ofensivo, gratuito, que não tem nada a ver, não me preocupa, porque os próprios usuários vão dar voto negativo no seu comentário e ele vai ser excluído, entende? É, então, assim, é o conforto, assim, o reconforto que eu tenho pra te dar, assim, se você realmente se preocupa demais, assim, com o que eu entendo, eu entendo totalmente. É, aqui todo mundo é ser humano e, realmente, os comentários do YouTube tem, tem, tem vezes que pegam o pessoal e, assim, mexe mesmo, sabe? Como eu sou a outra pessoa, com certeza. Eu entendo totalmente. Mas não precisa chegar nesse ponto, sabe? De chegar a bloquear e tudo, de desativar, não precisa. Enfim, então, eu não sei. A minha interpretação disso, quando eu vejo que a pessoa desabilitou os comentários para os vídeos dela, o que eu consigo interpretar é o seguinte, que, realmente, você não quer que todos... Você não quer que as críticas que os comentários trozem, que as coisas feias estejam expostas pra todo mundo. É, é o que eu, é o que eu consigo entender, né? Agora, se não for, por favor, deixe um comentário aqui, aqui embaixo, e me explica qual que é o real motivo. Porque, se for algo que eu não estou entendendo, eu adoraria saber qual é o motivo. E aprender com você. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido o vídeo. E é isso mesmo, gente, ó. Beijoca. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.